Investimos muito na área desportiva no nosso concelho, não só financeiramente e logisticamente apagando todas as qualidades do nosso concelho, mas também recuperando alguns espaços desportivos. Desde logo recuperámos o polo desportivo da escola do segundo e terceiro ciclo do Estreito de Camarodobos, hoje disponível à comunidade educativa bem como ao grupo desportivo do Estreito. Depois também requalificámos o polo desportivo da Quinta Grande, hoje também disponível a toda a população. Estamos neste momento a requalificar o pavilhão do Centro Social e Desportivo de Camarodobos, ali no sítio da Torre, onde através de contratos de desenvolvimento desportivo vamos também disponibilizá-lo a todos os clubes do concelho, bem como à escola da Torre. E agora estamos aqui para anunciar um novo investimento aqui no complexo do Ribeiro Real, mais um polo desportivo num espaço urbano que estava vazio após a construção da via rápida de Camarodobos para o Estreito e foi um projeto que nasceu através do programa ESCAP, do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, que melhorámos, adaptámos e tivemos que criar uma zona verde e com mais um equipamento desportivo, não só para este barro social, mas também para toda a população desta zona envolvente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto